Um brasileiro foi preso aqui na Inglaterra com a identidade original, cara. Vocês conseguem ter a noção do tamanho da sacanagem? É, foi como eu falei aqui no comecinho do vídeo, é até difícil de acreditar, né? Que a polícia britânica cometeu essa gafia aí. Um brasileiro foi preso, cara, com a identidade italiana original dele. E a polícia estava alegando que a identidade do moleque era falsa, entendeu? Mas não era, o documento dele era original. Eu até mesmo fiquei meio assim, pô, mas se a polícia prendeu alguma coisa tem. Mas não, o menino estava certo. Ele entrou em contato comigo, acho que a partir do primeiro dia, do segundo dia, que ele saiu, que ele saiu da delegacia, porque ele chegou a ficar preso. Ele ficou preso 24 horas, lá dentro da grade mesmo, porque a polícia prendeu ele lá, entendeu? Ele foi preso, cara. A polícia alegou que não, você não vai tirar seus documentos daqui, você vai ter que trazer um advogado para pegar seus documentos de volta. Aí, o que aconteceu? Eu estou contando essa história para vocês porque eu participei disso, porque ele entrou em contato comigo. Ele entrou em contato comigo pedindo ajuda. Ô Rodrigo, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou precisando de uma força aí, cara. O que você pode fazer por mim e tal? Eu até fiquei e falei, puta merda, cara, mas eu não consigo resolver esses problemas. Eu não sei o que eu posso fazer, né? Aí surgiu uma ideia na minha cabeça. Falei assim, eu vou entrar em contato com a doutora Kelly, né, meu? Advogada, cidadania italiana e tal. Bom, ela faz advogado de tudo também, né? Porque profissional é profissional, né, velho? Aí, eu entrei em contato com a doutora Kelly. Doutora Kelly, ó, tem um brasileiro passando por essa situação aqui em Londres. O que a gente pode fazer por ele, né? Tem como a gente ajudar, tem como você fazer alguma coisa. Ela falou pra mim, Rodrigo, passa o meu telefone pra ele. Pede pra ele entrar em contato comigo. Que eu vou... Bless you! Pede pra ele entrar em contato comigo. Que eu vou falar com ele. Eu vou entrar em contato com ele. Aí, eu passei o telefone da doutora Kelly pra ele. Eu passei o telefone da doutora Kelly pra ele. Entrou em contato com ela. Aí, eles se resolveram lá e tal. Aí, a doutora Kelly conseguiu arrumar um advogado pra que conseguisse ajudar esse menino, né? Eu não vou citar o nome aqui, porque eu não sei se ele ia gostar que eu estivesse falando essas coisas pra ele, né? Aí, depois, aconteceu que a doutora Kelly, eles resolveram. Aí, eu perguntei pra você. E aí, doutora? Como é que tá a situação do menino lá? Passaram uma semana, duas semanas. Não, a gente já arrumou um advogado pra ele aqui e tal. E etc. E beleza. Tá tudo certinho. Pode ficar sossegado que ele vai ficar tranquilo nisso aí. Só que imagina a frustração do moleque, meu. De tá vindo... Eu não sei se ele tava vindo da Itália. Eu conversei com ele, mas eu procurei não ficar fazendo muita pergunta, porque o moleque tava triste. Ele tava frustrado, entendeu? Um país de primeiro mundo fazer isso com você, mano. Te prender. É muito chato, cara. Aí, eu não perguntei pra ele se ele tava vindo da Itália com a carteira dele ou se a polícia parou ele na rua aqui. Mas, não interessa. O moleque foi preso com a identidade original, entendeu? Aí, a doutora Kelly conseguiu arrumar um advogado pra ele. A doutora Kelly conseguiu arrumar um advogado pra ele certinho. E a única história boa disso tudo... Hello, guys. A única história boa disso tudo é que o moleque não teve que pagar nada. Então, doutora Kelly, eu tiro o chapéu. Tiro o chapéu? Não tenho chapéu. Mas, ó, eu tiro meu óculos pra você, por você ter feito isso que você fez. Você conseguiu arrumar um advogado pro menino e o menino não teve que pagar nada. Eu acho que, depois de tudo, o transtorno, de tudo que ele passou, a decepção que ele passou, acho que nada mais justo do que o Estado realmente ter pago... O advogado ter entrado com uma lei aí pra poder cobrar do Estado isso, né? Então, acho que nada mais do que justo. Então, eu tiro o chapéu pra você, doutora, por você ter feito o que você fez. E você não pensou duas vezes em ajudar esse brasileiro que tava desesperado e aflito, né? Muito obrigado mesmo. Não tem nem o que falar. Por isso que eu falo que se tiver profissional a altura pra eu poder vir aqui e dar a minha cara pra bater por essas pessoas, eu vou fazer isso. E aqui não tem propaganda, não tem dinheiro, não tem nada, não. Eu falo da doutora Kelly, eu falo do Israel porque eu conheço o trabalho deles, entendeu? Mas, então, voltando no assunto. O cara foi preso, meu. Aí vem aquele negócio na minha cabeça. Mas por que pararam o menino? Por que ele foi preso? Tem tanto documento ilegal aqui no país. Tem tanto documento ilegal. Insurance number, carteira de motorista, passaporte. Que a polícia acaba suspeitando até mesmo dos passaportes de identidades que são verdadeiras. Entendeu? Então foi por isso que esse menino acabou sendo preso. Então isso, o que pode acontecer? Você que tá na Itália, na Espanha, ou em qualquer lugar aqui na Europa, e você tá vindo viajar pro Reino Unido com uma identidade ou com passaporte, isso também pode acontecer com você. A polícia também pode cismar que o seu passaporte, a sua identidade não é verdadeira. Aí se você não souber falar um inglês bacana, você não souber se explicar, você vai fazer o quê? Vai acontecer a mesma coisa. Você vai pra delegacia, eles vão pedir um advogado pra você, e você vai ter que correr atrás disso aí. Entendeu? Então é frustrante isso. Realmente é frustrante. É muito chato. Mas que isso sirva de lição, ou que isso sirva de aprendizado pra alguém. Não precisa ter medo de você viajar só com a sua identidade. Entendeu? Mas você não está imune de, Deus me livre e guarde, passar por uma situação dessa. Já que aconteceu uma vez, não tá imune de acontecer a segunda, a terceira ou a quarta. Bom gente, pra mim é até legal eu estar contando essa história pra vocês, porque me deixa feliz. Me deixa feliz de saber que foi mais uma pessoa que eu consegui dar um apoio, que eu consegui dar uma ajuda. Espero que o menino esteja bem. Eu não falei o nome dele aqui, porque eu não sei se ele ia querer que eu contasse essa história. Mas eu espero que ele esteja bem aqui em Londres. A gente não teve mais contato depois que tudo foi resolvido. Mas espero que você esteja muito bem aí, velho. Que Deus te abençoe. E que a sua correria esteja bem bacana. Que sua vida esteja fluindo aqui. Mas eu fico muito feliz de saber que eu participei dessa sua história. E saber que eu pude te ajudar de alguma maneira, cara. Não somente eu, mas eu falo pela doutora Kelly também. Que eu tenho certeza que isso também foi uma coisa muito boa pra ela. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pelo que você fez por esse brasileiro aí. Mas é isso aí, galerinha. É uma história muito rapidinha que eu vim contar aqui pra vocês. É uma coisa muito triste que aconteceu aqui em Londres. Você ter o seu passaporte, a sua carteira original e você ser preso. E a polícia alegar que o seu documento é falso. É muito triste mesmo. Mas é isso aí, pessoal. Tenha um bom dia. Tenha uma boa semana a vocês. A gente só pede que Deus nos dê saúde. Que do resto a gente corre atrás. E se você espirrar e eu não estiver perto, saúde, pessoal. Beleza? Nossas mídias estão tudo aqui. Se você não conhece o canal, não é inscrito no canal. Se inscreva e dê esse apoio pra gente aí. Um abraço, galera. Fica assim. Fui!